Música E ai galerinha aqui quem fala é o Cauê pessoal e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox E sim, eu sei que você está olhando o relógio e são as 10 horas da manhã Você sabe que todos os dias as 10 horas da manhã tem Roblox no canal E hoje eu vou contar uma história para vocês galera É uma coisa que eu acho que já deve ter acontecido com quase todo mundo aí em casa Calma, você já vai entender, eu vou explicar Bom, quando você é pequeno, pequenininho, eu estou falando pequeno Quando você tinha tipo uns 2, 4 anos, quando você é muito pequeno Quando você vai no banheiro, quando eu era pequeno, pelo menos quando eu ia no banheiro, quando eu era pequeno Eu vou ainda até hoje, mas quando eu era pequeno eu ficava com medo de algum bicho aparecer E eu estou no banheiro fazendo minhas necessidades, que eu não vou falar quais agora no momento E eu tinha medo de ver um bicho né, tipo um bicho pegar minha bunda e morder Então hoje a gente vai fazer isso galera, hoje tem um bicho que é o monstro do banheiro E o nosso objetivo é escapar dele galera, vocês já estão vendo ele ali atrás Vocês estão vendo que ele já está com uma bocona gigantesca E a gente vai ter que escapar dele né, porque a gente é bom nisso né A gente tem o poder de escapar, então a gente vai fazer isso hoje Vamos lá né galera, vamos começar aqui o nosso escape, como vocês amam de coração Deixa eu pular, beleza Aí, já estamos passando bem easy O nosso monstro está para lá, então ainda a gente tem que passar alguns puzzlesinhos para chegar perto dele Nossa galera, mas eu falo isso daí, vou falar, mas calma, é quando eu era pequeno tá, essa história é quando eu era pequeno Não que eu faça isso hoje Não Só um pouco Imagina o cara, eu tenho 18 anos na cara, imagina eu fazendo isso minha família Não imagina, só imagina Ia ser engraçado o Pacas Vai, vai tá bem fácil, agora no comecinho Na verdade eu queria, ah eu ia botar a música, mas eu acho que tem Ó, ó A música é muito boa, mas o que acontece, eu não posso botar Porque, já sabem né, eu tomo problemas no YouTube E o YouTube não vai gostar de ter uma musiquinha né, no nosso vídeo Então, melhor a gente não botar Bom, estamos já chegando perto, nossa, eu ia falar perto da árvore ali ó, do meio E, ai caraca véi, eu, 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 eu tô com medo Desta, na verdade eu não tô com medo, mas assim Olha a cara dele, olha a cara desse monstro Imagina se, se isso acontecesse na vida real Você tá lá no banheiro, e do lado aparece um monstro e morde sua bunda Ai, eu tô voltando cara, pra lá, tô ficando louco E aí eu tô lá, imagina, você tá fazendo suas necessidades Parece um monstro e morde a bundinha e vai embora né, tipo Ele dá uma mordidinha aí, opa, tchau, e vai embora Ai meu Deus do céu Ia ser muito engraçado, por sinal Ia ser bem bacanudo Pronto Falta pouquinho, temos um maninho ali, o guest Que, que, errou né, o pulo aqui O maninho errou pesado O pulo aqui, eu que acertei de primeira Vamos lá, deixa eu ver quem tá em primeira aqui A gente tá, ah, level 12, ainda tem uma galera muito na frente Ai caraca, meu Deus Ai, ai, boa Vamos só Passar aqui, tá bem fácil o começo Ai meu Deus, meu Deus, boa Estamos passando tranquilamente Caraca, tá muito fácil É sério, tá muito fácil, mano Tá muito fácil O que que eu ia perguntar pra vocês, galerinha Seguinte Sempre eu faço uma pergunta durante os vídeos, vocês já sabem Que eu sempre gosto de saber alguma coisa de vocês, né Pra gente ficar mais íntimo, né Eu gosto de conversar Essa é a verdade Eu, eu estou aqui gravando Eu gosto de conversar com você que assiste em casa Pra eu saber o que que você gosta também E galera, hoje a pergunta vai ser o seguinte Qual o monstro que você mais gosta? Vamos lá que tem muito monstro aí Tem pelo menos, ó Do Monstros S.A. Tem vários monstros bem bacanas Que eu não vou lembrar o nome agora Caraca Máscara Não, não É o, é o Não, não, calma Calma Esse eu tenho que lembrar, mano Caraca, eu assisti muito o Monstros S.A. Eu tenho que lembrar Mike Azalsky Mike Azalsky Mas eu não lembro o outro Mike Azalsky Calma, tem o Tem o Sully É Sully, Sully Não é o Sully? É o Sully Tá, galera Vai falando qual que você gosta mais E aí depois eu vou dar uma lida E vou adorar, né Responder, né Depois eu dou uma respondida Falando, cara Esse é muito bom E tenta pegar uns bons mesmo Não adianta copiar do amigo Porque não tem graça Mas tenta pegar um que você Nossa, você gosta bastante Tem vários monstrinhos bonitinhos Tem Tem até aquela Tinha até um desenho de monstro Eu não lembro qual que vai ser o nome agora Porque Acabei tá ficando velho, né E E ele não lembra o nome dos desenhos Sacanagem isso, né Sacanagem, né Eu não percebi que era aquele lá de pular E eu Nossa, eu pulei Era o rosa, tá Vamos lá, galera Rosinha Então é o rosa É o Rosa, azul Rosa Verde Era reto de novo Ai, filha da mãe É tudo troll isso daqui mesmo É tudo troll Vamos lá Rosa, azul Rosa E azul Beleza Passamos, galerinha Aí, tem o Gash aqui Oi, Gash Tudo bem, maninho Só vinha retinha Aqui Mas não Ah, eu não entendo isso É sério Algumas vezes eu não entendo o que que Ah A gente tem que escolher Pera aí Nossa, até dei uma murrada aqui A gente tem que escolher qual que a gente quer Então basicamente é o seguinte Pula a primeira Vamos, maninho Aí não dá Se você ficar me atrapalhando Eu não vou conseguir passar nunca Mas ó, seguinte Vamos lá Primeiro Segundo Aí Putz, eu não lembro qual que era Eu acho que era pra É Não Então era primeiro Ah, então vamos lá Eu acho que eu já entendi basicamente Então São um hino Aqui ó Vamos ser dois E um aqui Beleza Passamos Falei que ia passar Conseguimos Já estamos chegando perto Do nosso querido banheiro Na verdade Do nosso vaso do banheiro Na verdade, né Porque o banheiro Não tá o banheiro inteiro ali Seria engraçado Mas não está Ali Estamos pulando Esses desafios E aí Boa Chegamos Nossa Que que é isso, cara Tem que pular certinho Aqui ó Tem umas varetinhas Nossa, não tomei dano Daí Beleza Tem umas árvores Nossa, muito bem feitinho O mapa Parabéns A galera que faz os mapas Cara Eu acho muito Tem uns mapas de robots Que a galera Parece que Não sei Que a galera Nasceu pra fazer aquilo Tem uns mapas muito bem feitos Teve um que eu gravei esses dias Eu acho que foi Aquele lá do Velo S Também ficou muito legal Tem vários que eu acho Que ficam bem bacanas A galera Tipo, sabe fazer mapa Isso que eu acho Mais interessante nos vídeos É que a gente se surpreende A ver que a galera Manja muito Né Então, eu fico muito feliz Que a galera brasileira Faz uns mapas muito fera Né, mano Faz uns mapas só Ó Só mapa da hora Vai, vamos lá Eu tô tentando passar aqui Estamos quase em primeiro do server Estamos no level Trinta e pouco E eu não sei o que é pra fazer aqui Basicamente eu estou passando Só que eu não sei Ah, é Passei Eu não sei se era assim Que era pra passar Mas passamos Estamos chegando perto Galera, já estou vendo ali Falta só Mais um Nossa, velho Eu falo que eu tô chegando perto Começa a ter animação E aí eu perco Tá Só pular aqui E aí, boa Tá, já estamos chegando Como eu falei Falta só mais Duas Não Duas não Falta só mais alguns negocinhos Mas estava na cara Podemos bater Podemos bater nelas É o clima É o clima Galera, olha a boca Do monstro Olha esses dentes Não tá nem lavado os dentes Cara O que você esperar de um cara Que não lavou nem os dentes É, então Temos que esperar muita coisa não Nossa, a gente tá entrando Nossa, olha Pronto, galera Chegamos aqui E terminamos o mapa Bom Foi bem bacana Espero que vocês tenham gostado Se você gostou igual eu gostei Me ajuda Deixa o gostei aqui embaixo Compartilha nas redes sociais E comenta o que vocês acharam Então tamo junto Até amanhã Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho